Conexão Ramon Barros Olá, hoje a coluna Ramon Barros traz pra você O magnífico casamento de Thaís e Odael Júnior Uma cerimônia maravilhosa, muito abençoada E a celebração também que impactou a todos os convidados A partir de agora, um belíssimo casamento aqui na coluna Ramon Barros Olá, hoje a gente é um casal Toda a felicidade do mundo ao casal Que os nossos votos são de felicidade E que vamos estar sempre presentes Esperando estar sempre presentes na vida deles E que eles são muito especiais pra nós Queria desejar tudo de muito bom pra Odael, pra Thaís É muito bacana o casamento aqui em Cachoeiro Ficou muito bonito Desejar um casamento por muitos anos pra vocês dois Um abraço Eu tô muito feliz pro Zezé estar realizando esse casamento Que é uma coisa maravilhosa e ele merece Tô muito feliz de estar aqui participando Porque tô achando muito organizado, muito bonito E ele merece, tá? E eu quero assim, abraçar toda a família com toda satisfação, tá? Parabéns aí, Zezé, Sandra, tão de parabéns Festa maravilhosa Muita gente aí maravilhosa também Então, eles, pelo que eles são hoje Para nós aqui da cidade de Cachoeiro, Atilho São as pessoas maravilhosas E merecem tudo de bom Tão de parabéns O meu desejo pro casal é que Deus abençoe poderosamente essa união Que eles sejam muito felizes Que eles vivam dia após dia Dentro do amor Eles são uma pessoa muito querida Tanto da Odael como do Thaís Que Deus possa abençoar o lar deles Que eles sejam felizes pela eternidade Que um possa suportar o outro Que nessa vida tem as coisas altas e baixas Que Deus possa dar força a eles Que eles vivam muitos e muitos anos Primo da Thaís Estou aqui para desejar muita felicidade Para esse casal maravilhoso O Odael é uma pessoa maravilhosa A Thaís é uma pessoa sensacional Muitas felicidades Thaís e Odael Eu desejo pra vocês toda a felicidade do mundo Que Deus abençoe muito a união de vocês Eu amo vocês Conheço assim a origem dos dois E vai ser muito bacana Eu tenho certeza Na origem das suas famílias Tanto do Zezé a esposa Do Doc a esposa Vão ter belos exemplos Vão formar um belo casal O seu sucesso sempre Saúde a vocês em primeiro lugar Muito tremente a Deus Eu sei que vocês são muito Muito tremente a Deus E tenho certeza Que a união de vocês Vão ser muito mais do que isso Que vai ser um exemplo Pra outro jovem Pra outros casais Por essa oportunidade De estar aqui com vocês Bebendo e curtindo E comemorando junto Esse dia Super Super empolgante E animado Pra nós Principalmente pra vocês Desejo tudo de melhor Nessa vida de vocês E um abração Amo vocês dois É isso Odael Pra vocês Seu tio Falar com vocês Hoje é uma noite Comemorativa Muito importante Pra nossa família Bacana estar aqui com vocês Eu desejo pra vocês Muita felicidade Que Deus abençoe A vida de vocês Que vocês possam Ser muito felizes Vocês são um casal Maravilhoso Uma família linda Obrigado por estar aqui Com vocês Muita felicidade E agradecer a todos Os presentes aqui Dizer que a gente Tá muito feliz Com esse momento Dizer que a gente Tá muito feliz Com Se tornar uma família Porque é uma nova família Enfim E agradecer a Deus Por tudo Os pais do Zezé Os meus pais A todos os familiares Por tudo que vocês Têm feito pela gente Durante esse tempo todo Que a gente tá junto E pelos anos que virão ainda Obrigado A sessão do Zezé A sessãoудiva E甜 A sessão do Zezé E tampa A sessão do Zezé A sessão do Zezé